Oxê, será que a irmã Leida não vem pra reunião hoje? Ô mulher demorada pra exercer, amém, Zé Marcos, viu? Deixa eu botar um cafezinho. Oxê, achei que tu não vinha pra reunião. Tô, minha filha, tu não sabe de nada. Passei ali, minha filha, tinha uns meninos com cada lá, fica de nome, eu já aprendi na hora. Já aprendi de nome de Jesus. Sabe quantos anos? Dez, um de dez, um de treze. Isso é mãe, ó, que não pega pela mãe e leva pra igreja. Ô meu Deus do céu, minha filha, já acorda dentro do culto. Ele já acorda dentro do culto, que lá em casa eu faço culto, tu sabe de noite. Eu não sei não, é ação de graça o tempo todo. Fala, tem gosto na tua casa, outra coisa que eu vou te falar. Esse café eu fiz ontem, ó. Vem aí, se tá gostoso. Oxê, eu não fiz ontem pra levar pro velório de Dete. Levei no velório de Dete, alguém bebeu, deixou meia garrafa, tu manda tudo bater em casa. Dete foi? Oxê, Dete não faleceu. Ô minha filha, é tão cristã. Dete? O quê? Meu, já. Ali era certo, tá gostoso, viu? E tá, uma delícia. Nem tá com cheiro de velório. Tu fez lá, foi? Eu fiz lá na casa, não, fiz lá em casa, pra levar pra casa dela pro velório. E aí, já bebeu? Todo. Osvaldo, ó pra isso. Ô delícia, docinho, docinho, viu? Esse é Osvaldo. Tá no ponto, mesmo. Ó senhor Osvaldo, ó. Eu não te conto nada. Aquilo dá uma gaia na mulher. E batia, viu? A só, acho que ela faleceu. Me dava pra igreja, viu? Me dava pra igreja, viu? Olá, boa tarde. Boa tarde. Vocês conhecem dona Sônia? Sônia, Sônia, Sônia. A filha de Dete. Oi, Manleda. Será que é Sônia? Vem cá, Sônia. Essa Sônia é uma que a filha dela é Giovana? É a Sônia. Oi, Lida. É a Sônia. A que é a filha de Dete. Isso, que é a filha de Dete que faleceu. Ô, meu Deus. Essa Sônia é a que batia na mãe. Oxe, semana passada ela não foi presa. Foi a Sônia que foi presa. Eu quero falar com ela. Tu quer falar com ela? Ah, cheio de falar com ela. Tu vai seguindo. É, ela, se eu não me engano, Sônia é uma. Que dá uma gaia no marido que tem dois filhos e não é com o marido que ela mora. Que o marido acha que é pai, mas não é. Não é essa. É. Tu vai seguir aqui. Na terceira casa amarela mora, ó. Pode ir direto. Na terceira casa amarela. Vai, minha filha. Vai. Só tu ir direto. Tu entendeu? Oxe, tu entendeu o que é aquilo ali? Eu não sei. Tu viu alguma coisa ali? Quem? Eu não tenho nada para declarar. Minha filha, esse povo tem cada advogado. Minha filha passa por cima de mim e tu nem tratou. Olha o tamanho dos advogados. Deus do céu. Tudo que fala hoje é preconceito. Mas eu achei um pouco estranho aquela menina, viu? Um pouco estranho. É um gogó desse tamanho. Meu Deus é mais. Foi, foi. A menina, a igreja pisa. Quem? Pisou, caiu. Ó pra isso. É a benção de Deus. Isso é Deus. É Deus mais estranho, irmão. Com esse pacinho não vai, logo é pro culto, viu? Tu vai. Eu já vou. A oração. Em Deus fala, a mulher fica vai. Esqueceu o copo. Dulce. O copo, minha filha. Vamos passar pra te dar. Dulce. Dulce. Ei, mulher, tem o copo. Olha a linguadinha lá dele. Se fosse a vida dos outros, ela sabia. De barra de chuva, ela tu vai... Ó, Bíblia. Ô, meu Deus. Aí depois você quer falar de mim. Dulce. Ó pra isso. Eu vou deixar... Eu vou deixar... Ai, filho. Eu vou jogar fora. Eu vou deixar um destaque lá de casa. Tchau, tchau. 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 Tchau.